Oi pessoal, hoje eu vou fazer o vídeo que... Vou fazer aqui os animatrões versão Bubu School Olha, vocês querem isso? Vou até colocar uma música Vou até colocar uma musiquinha pra vocês verem Então vou colocar Então vou colocar pra vocês verem como é o áudio Vou desenhar aqui os braços Vou desenhar agora que cabe Não Eu quero colocar isso aqui Gente, eu tento aí, tira Ó Eu vou tentar Fazer de novo Vai tá assim, vai ficar bonito Agora sim Pronto, beijo Pronto, beijo Pronto, beijo Pronto, beijo Pronto, beijo